Mas afinal, o que é mesmo filosofia? Enfim, eu sou Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem uma pergunta que volta e meia a gente tem que responder aqui no canal, é a pergunta, afinal, o que é filosofia? Não adianta. Toda vez aparece alguém aqui perguntando, quando não é aqui é na sala de aula, ou todo semestre que eu começo eu preciso explicar o que é filosofia. E é normal, porque talvez a pergunta o que é filosofia seja a pergunta filosófica por excelência. É impossível a gente responder o que é filosofia sem filosofar, sem pensar sobre isso. E vamos lá, então, pra você que tem dúvida que caiu aqui nesse vídeo, vamos lá tirar essa dúvida sua. E caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, ou então ir lá no meu Instagram, lá a gente pode conversar de forma mais direta. Mas enfim, chega de papo, bora explicar o que é filosofia. Pra início de conversa, e é um caminho tradicional que muitas pessoas seguem, é bom a gente diferenciar o pensamento filosófico daquilo que normalmente a gente chama de senso comum. Não ache que senso comum é um pensamento ignorante. Nem sempre. Às vezes o senso comum tem muita inteligência nele também. Inteligência adquirida pela cultura e tudo mais. Mas o que é o senso comum? O senso comum é aquele senso que a maioria das pessoas tem, muitas vezes, é aquela ação que você faz de forma irrefletida. Normalmente você tem ali uma noção básica do que é amizade. Você precisa disso pra saber se fulano de tal é seu amigo ou não. Você tem uma noção básica ali, meio que impensada, do que é bom, do que é belo, do que é, por exemplo, justo. Quando você vê alguém, sei lá, roubando algo de outro, você fala, isso não foi justo. Mas você fala isso de forma irrefletida. Ou seja, normalmente a gente repete muito aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, da nossa cultura, da nossa religião, muitas vezes. E quando a gente não reflete sobre isso, normalmente a gente está dentro do senso comum. Do senso comum. É óbvio que o senso comum, como eu disse, muitas vezes nos traz coisas boas. Por exemplo, a gente pode ajudar o próximo sem pensar por que a gente faz isso. Isso é uma coisa muito boa. Mas às vezes a gente pode ter movimentos e ações muito ruins porque a gente não pensou sobre elas. e é aí que a atitude filosófica entra. A atitude filosófica, ela vem para romper, de certa forma, com o senso comum. A atitude filosófica é aquela que, primeiro, causa um estranhamento. Como assim estranhamento, Felício? Sim, normalmente a gente não estranha a vida. A gente vai vivendo, vai vivendo, acorda, dorme, joga videogame, vai para a escola, come hambúrguer, toma Coca-Cola. A gente não pensa sobre as coisas. Mas em alguns momentos da vida, a gente nos causa estranheza. A gente toma um susto, digamos assim. Por exemplo, acabei de falar aqui, mencionar que você vê uma ação e fala olha, isso não foi justo. Se você parar agora para me dizer afinal, o que é justiça? Você tem que parar. Você vai precisar falar algo. E para falar, você vai precisar pensar um pouco. Então, o que a gente considera justiça? Olha, quando alguém bate em alguém, eu não acho isso justo. Mas toda vez que alguém agride alguém, enfim, e quando está em uma situação de autodefesa, o que de fato faz uma ação ser justa ou não? Isso aqui é só um exemplo. Ou seja, quando você é pego de surpresa e precisa pensar sobre algo. Pensar racionalmente sobre algo. Então, a filosofia, ela é uma atitude, antes de tudo, uma atitude diante do senso comum. É aquela atitude que primeiro te causa um estranhamento, mas depois faz você pensar e refletir sobre a vida, sobre os valores, sobre você mesmo, sobre o conhecimento, enfim, sobre tudo o que você quiser. Tudo pode ser na filosofia questionado. Não existe dogma, não existe verdade inquestionável na filosofia. Tudo pode ser questionado por meio da razão. Mas aqui é preciso atenção. Muita atenção. Filosofia não é só o ato de ficar fazendo pergunta. Isso é um chato de galocha. Não acha que filosofia só tem essa parte, que eu chamo de a parte negativa. Claro, fazer perguntas é essencial para a filosofia. Se perguntar o que é a justiça, o que é a verdade, qual é, por exemplo, o sistema social mais útil, mais aprazível, isso tudo é muito importante. Mas essa é a parte negativa da filosofia. Todo filósofo, de fato, ele precisa ter uma parte propositiva, que é tentar propor algo. Você não pode ficar só ali se perguntando o que é filosofia, o que é ética, o que é a verdade. Não, você precisa responder essa pergunta, ou tentar responder. Então, aqui há algo essencial que muitos se esquecem. Filósofo não é só aquele meme na internet que fica perguntando o que é o belo, o que é a ética, o que é a virtude. Não. O filósofo é aquele que se pergunta isso. Primeiro ele tem o estranhamento. Depois o estranhamento. Opa, ele estranhou a realidade. Por exemplo, isso é muito comum quando uma pessoa tem uma morte na família, por exemplo. Se você perder um ente querido nessa pandemia, meus sentimentos, eu também perdi. Mas, para muitos, esse sentimento de perda, de luto, é o momento que você freia e fala, olha, afinal, o que é a morte? Afinal, o que eu estou fazendo com a minha vida? Afinal, qual o sentido da vida? Afinal, será que eu estou tendo uma vida boa? São perguntas que você causa estranheza. Ou seja, um impacto na vida. Às vezes você tem, às vezes não. Mas esse estranhamento, ele vem. E depois do estranhamento, você vem esse questionamento. Os questionamentos normais da vida, os questionamentos filosóficos. Mas esse último passo é a resposta filosófica. É o que eu chamo de atitude positiva, a parte positiva da filosofia, que é tentar responder a essas perguntas de forma racional. Ou seja, isso, então, até agora eu quero entender. O que é filosofia mesmo? Faz aí um resumo só para eu entender até aqui. Simples. Filosofia, para responder o que é isso, primeiro, antes de tudo, a gente precisa filosofar. Precisa pensar racionalmente. Filosofia é aquilo que se difere do senso comum. Ou seja, o senso comum, normalmente, é aquela ação, ou atitude, ou pensamento irrefletido. O que é refletido? Não pensado, não questionado. É aquele pensamento que não é ruim por si só, mas ele carrega muito da cultura. E o pensamento filosófico, diferente do senso comum, é aquele pensamento que é refletido, é pensado, ele se desloca do senso comum, ele sai do senso comum, e pensa mais aprofundado, de forma mais aprofundada. Ele simplesmente não repete só o que a cultura fala. Então, ele é algo mais aprofundado. E, muitas vezes, por questionar o senso comum, é que muitos não gostam da filosofia, ou acham a filosofia perigosa. Então, é bom ter isso em mente, que é a filosofia criticada e rejeitada por muitos, porque ela questiona, de fato, tudo o que está dado. Questiona o status quo, questiona o poder estabelecido, muitas vezes. Mas, como eu disse, a filosofia tem uma parte negativa e uma parte positiva. A parte negativa é essa, não que seja ruim. A negativa aqui é uma parte, que eu digo, de fazer questionamentos. A parte que você questiona a realidade. Mas há a parte positiva, que é você tentar responder esses questionamentos que você se fez, seja ele quais forem. Responder de forma, lembre-se, racional. Não vale aqui usar a fé. Não é que a fé seja ruim, mas a fé faz parte da religião, aqui na filosofia, nossa base, base de trabalho, base de pensamento, vão ser argumentos racionais. Vai ser a racionalidade. E, Felício, como é que é constituído o passo filosófico? Como é que eu sei que eu estou fazendo filosofia? Primeiro, é quando você tem, a gente pode aqui, para simplificar, dividir a filosofia em três momentos, que é esse estranhamento, quando a realidade te causa um certo incômodo, algum estranhamento, e desse estranhamento, desse incômodo, surgem perguntas. Perguntas de caráter filosófico, como qual é o sentido da vida, o que é a verdade, como o conhecimento é possível. Podem as máquinas pensar? O que é ética? São questionamentos filosóficos. Ou seja, o estranhamento, é o primeiro passo. O questionamento, fazer essas perguntas, é o segundo passo. E o último passo, o terceiro, é a resposta filosófica. É quando você tenta responder, de forma racional, a essas perguntas que você se propôs. Então, isso são os três momentos da filosofia. Mas afinal, Felício, então, resumindo isso aí, tem como dar uma resposta única para o que é filosofia? De forma alguma. Nós não temos como dar uma resposta sobre o que é filosofia, porque se tem uma coisa que é consensual, é que os filósofos não concordam entre si. Então, para Platão, a filosofia vai ser uma coisa, para Aristóteles, outra, para Kant, outra, para Nietzsche, outra. Ou seja, não tem uma resposta única. Aliás, até tem. Se tem uma resposta única, que você pode botar aí na sua prova, se você tiver, o que é filosofia? A única resposta verdadeira é de que não há consenso sobre isso. Eu acho que quase todo filósofo aceita essa resposta de que não há consenso sobre o que é realmente filosofia. O que nós temos, como eu tentei mostrar nesse vídeo, são aproximações. Algo para a gente ter uma ideia geral, mas uma resposta única não tem mesmo. E dentro do que é filosofia, muitos perguntam, ah, mas para que ela serve? Para que ela serve? Olha, a filosofia pode servir para muita coisa, para você pensar a sua vida, para você, muitas vezes, alguns acham que ela serve para você pensar melhor, para você viver uma vida melhor, para você questionar os seus valores, ver se eles realmente são bons para a sociedade e para você. Ou você pode adotar aqui uma linha de Aristóteles, que a filosofia simplesmente não serve para nada. Mas não serve para nada, assim como a arte não serve para nada, assim como aquilo, o amor não serve para nada, porque só é realmente sublime aquilo que não tem serventia. Só algo que é realmente livre pode não servir a nada. A filosofia não serve a nada porque ela não é serva de ninguém, por isso mesmo ela é o único conhecimento livre, diria Aristóteles. Então o que nós temos desde a antiguidade é que a filosofia é de fato um conhecimento muito sublime, muitas vezes inútil, mas afinal, às vezes aquilo que realmente vale a pena na vida seja aquilo que mais se desloque da utilidade cotidiana, seja aquilo que nos preencha de sentido, nos preencha de fato de uma vida plena. Mas é isso, espero que você tenha atendido pelo menos o básico aqui do que é filosofia. E se você gosta de filosofia e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, pois toda semana nós temos dois vídeos para você. É isso, espero que você tenha gostado, tchau, tchau, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí